Música Encontrar uma carona nem sempre é fácil e confiar no motorista também pode ser complicado. Foi para facilitar esse processo que surgiu o aplicativo Ponga, uma plataforma de caronas online sob demanda que faz o casamento entre motoristas e passageiros que precisam de transporte. A gente estudando o mercado principalmente americano, a gente descobriu que alguns produtos de carona estavam com um modelo de negócio voltado para carona em tempo real. Então a gente resolveu trazer esse modelo, que estava dando muito certo lá nos Estados Unidos, há quase um ano, para cá, que eram produtos que a gente conseguiria desenvolver com a tecnologia que a gente tinha criado aqui dentro, e adaptar eles um pouco para a realidade brasileira. Como aqui em Barão Geraldo, aqui em Campinas, já existe uma cultura de caronas, principalmente aqui em Barão Geraldo, com o ambiente acadêmico, tudo casou e a gente achou que seria propício lançar esse produto, inclusive, aqui em Barão Geraldo. O aplicativo foi criado pela empresa Mobwiser, uma startup da Unicamp que, após ser incubada, tem hoje sua própria sede. De acordo com o cofundador André Paraense, o contato com mentores da agência de inovação da Unicamp foi fundamental para o sucesso do negócio. O principal auxílio foi mesmo na parte de negócios. A gente participou do programa da Inova de mentoria de empresas startups, e os nossos mentores, que a gente conseguiu na época desse programa, eles acabaram se tornando os nossos investidores anjos, depois, que é o pessoal do IVP, Inova Ventures Participações, e eles nos auxiliaram bastante também na concepção desse produto. Então, foram, digamos assim, as pessoas que nos ajudaram a olhar para o mercado e entender qual seria a melhor aplicação, qual seria a melhor maneira de inovar usando essa tecnologia que a gente tinha criado, ainda quando éramos um spin-off acadêmico da Unicamp. Um dos atrativos do Ponga é a característica de rede social, que dá mais segurança para os usuários. Passageiro e motorista podem ver informações sobre os cadastrados e escolher com quem a carona será realizada. Foi um processo bem desafiador, porque a gente teve que trabalhar com uma massa bem grande de dados, além de desenvolver o aplicativo em várias plataformas diferentes, como Android e iOS, a gente também desenvolveu a parte do servidor, então foi um desafio bem grande. E a gente trabalha com uma massa de dados muito grande, porque já se preparando para um mercado que pode ser nacional ou até internacional. E a gente trabalha com uma massa de dados muito grande.